Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento. Polina Engenharia, Rei das Carnes e Premodiza. Reconheceram a personalidade da foto? Olha, é uma pessoa que já desfilou, extremamente conhecida, trabalhou em shopping, viajou o Brasil todo pelo Carrefour. Vocês não lembraram ainda? Não reconheceram ainda? Então eu vou dar uma dica para vocês. É a Valéria. Valéria, obrigado de você ter aceito o convite. Estou muito feliz com a sua presença. Obrigada pelo convite. É uma honra. Valéria, Sorocabana? Sorocabana. Nasci em que bairro? Eu nasci no Mangal. Então chegou a frequentar Salesiano, aquela coisa? Estudei, fiz o prézinho no Sese. Daquele Sese já lá do Mangal? Já, já. Salesiano, a gente tinha um catecismo naquela época que durava acho que uns 12 anos, porque tinha que ir todo domingo. Mas frequentei o colégio Salesiano, a igreja, né? Então nasci no bairro, Francisco de Queiroz. E frequentava que clube? Na época era recreativo. O Sese recreativo também. É, o Sese escola, né? Escola. Mas tinha lá no quadras, tinha piscina no Sese. Eu fazia natação no Sese. Depois a CM na época, né? Muita gente frequentava a CM. E o recreativo também. Como é que foi a sua infância? Foi difícil? Como é que foi? Não, não foi difícil. Foi boa. Eu tenho três irmãos, né? Tenho só do meio, o sanduíche. Mas foi uma infância boa. O Alexandre é o mais novo. O Marco Aurélio é o mais velho. Mas foi uma infância bacana. E daí? Tinha facilidade de não ter que trabalhar ou logo cedo teve que trabalhar? Não. Foi trabalhar logo cedo por opção também ou por necessidade? É. A minha mãe sempre deu muito duro. Trabalhou muito. Meu pai também. E aí, quando você entra numa fase dos seus 12, 13 anos, você começa a querer algumas coisas. E antes era tudo muito mais difícil, né? E eu me lembro que o motivo pelo qual eu fui trabalhar é porque eu queria uma calça da Soft Machine. Olha. Todas as minhas amigas tinham e eu não tinha. E aí, quando eu fui pedir para minha mãe, ela falou, você tem noção de quanto custa uma calça dessa? Porque eram todas importáveis. É cara, né? É cara. A gente não tinha uma marca nacional na época. Então, minha mãe falou, viu? Isso custa muito caro. Vai trabalhar para você ver quanto custa. E eu levei isso a sério. E foi trabalhar logo? Eu tinha 12 anos e já trabalhava com o meu pai. Aí, fui trabalhar, ajudava a dona segunda, que é mãe do Nilson Sene. Ô, Nilson. O Nilson Sene. Eu tinha um sonho numa loja de aviamentos que era do lado da minha casa. E aí, com 14 anos, já trabalhava, registrado em carteira. E comprei a minha calça da Soft Machine. Realizou o sonho? Realizou o sonho. Dessa sua infância, qual é uma lembrança bem gostosa das suas amigas? Quais eram as suas melhores amigas? Você até hoje ainda mantém-se em relacionamento com elas? É, muita coisa, com o tempo vai, as pessoas vão se afastando, cada uma teve seu rumo, casou, saiu de Sorocaba, foi estudar fora, não voltou. Mas eu tinha um grupo, por exemplo, no Getúlio Vargas, que nós éramos em praticamente quatro, um grupo bem fechadinho. Então, que tinha o Zezinho, da Real. Estudou com o Zezinho? Estudei. Com a Rita de Cássia Flores, a Eliana, Eliana, irmã do Buzó, e a Renata Panunzio. Então, era um grupinho do Balaco Baco. Fechado, né? E fechadinho também, né? Fechadíssimo. É, não abria para ninguém. Não, essas eram as amigas de colégio, né? Então, e aí cada uma foi tomando o seu rumo. Depois que você teve esse primeiro emprego nessa loja de aviamentos, você foi para o segundo, até que você foi trabalhar na Plastic Center. É, eu lembro que eu estava indo para o colégio, eu estudei também no Aquiles de Almeida, e por consequência dessa calça, da Soft Machine. Também. Também. E eu ia de ônibus, né? Aí já morava na Geral Carneiro. E eu ia de ônibus, e o ônibus passava em frente do Sorocaba Shopping. E o Sorocaba Shopping estava em construção. E eu passava, e eu sempre fui muito ligada com moda. Eu imaginava, gente, se a pessoa ia trabalhando nesse shopping, que lindo que deve ser. Foi quando eu parei o ônibus, desci e fui conversar com uma pessoa que estava em cima de um monte de areia, de chapéu. E essa pessoa, eu falei assim, olha, eu queria trabalhar. Ele falou assim, vem aqui comigo. Nunca tinha me visto. Chegou para o dono dessa loja de brinquedos, na época o Plastic Center, e falou assim, viu, arruma emprego para essa moça, gente boa, família honesta, conheço todo mundo. Ele nunca tinha me visto. Era o Sr. Elias Antônio José. O Sr. Elias, que legal. Que era o dono do shopping. Que sensibilidade dele, né? Então. E eu comecei, o Sorocaba Shopping não tinha, não estava inaugurado ainda. Ele inaugurou, eu acho que um mês depois desse dia. E eu entrei fazendo pacote nessa loja de brinquedos. E quando eu cheguei, cheguei tarde para almoçar, minha mãe preocupada, onde é que você estava? Eu falei, mãe, você não falou que era para arrumar emprego? Eu fui arrumar emprego. Vou fazer pacote na loja de brinquedos. Bom, aí eu não parei mais. E depois desse pacote na loja de brinquedos, saiu de empacotadora, já passou a vendedora. Vendedora. E depois, saiu da Plastic Center, qual foi o seu segundo emprego? Dentro do próprio shopping, eu fui gerente de três lojas, de pessoal de São Paulo. Uma loja de enfeites de aniversário, uma de lençóis e uma de jeans. Por que essa busca? Para crescimento? É, eu sempre fui muito curiosa, muito... Para mim não existe, não sei fazer, eu acho que tenho que aprender. E eu acho que também a necessidade de eu querer alguma coisa a mais. Óbvio, eu não posso dizer que eu venho de uma família que passou muita dificuldade, mas as coisas não eram fáceis. Não faltava nada, mas não tinha facilidade. Exatamente, não tinham facilidades. E eu acho que estava certo. Eu acho que era certo, porque essa forma como eu fui criada é que me projetou. E também teve esse momento que você passou para as lojas, tem um momento aí, manequim também, né? Ah, eu disse lá, agora modelo manequim. Modelo, né? Manequim antigo, né? Modelo, né? É, mas a gente, nós somos antigos. Mas não conta agora, não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já, já. A Zona Norte é grande em tudo. Tem os maiores bairros, as maiores obras, os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba. Jornal Zenorte. Há nove anos, levando informação à Zona Norte. Agora, semanal. Toda sexta-feira, nos melhores pontos da Zona Norte. Distribuição gratuita. Anuncie 34185285. Visite o portal de notícias, jornalzenorte.com.br. Jornal Zenorte. A voz da Zona Norte. No açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagem a condicionamento a vácuo, que garante o sabor esperado de um bom churrasco. Além de uma variedade de produtos, o Rei das Carnes inaugurou o Espaço Gourmet, com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes. Mercadão Campolim. Box 1415. Telefone 3346-3396. Que cara é essa, rapaz? Ah, muita pressão, né? Tem que construir resultado. E a equipe? Tá tão devagar. O jogo começou agora, vocês estão na final. Para de reclamar. Que final? Eu tô falando da minha obra. Aquilo não acaba nunca. Eu te falei, pai de premodismo. E é gol! É gol! Ainda tem essa. É, meus amigos, pra virar esse jogo vai precisar de muita eficiência e agilidade. E isso só mesmo com a qualidade premodiza. Ih, obra parada! Time perdeu! Oh, calma! Não desanima! Desanima, rapaz! Estamos de volta com o programa Personalidade, aqui na sua Local TV, canal 25 da NET. A nossa entrevistada de hoje, Valéria de Almeida. E que tava contando pra gente, eu até brinquei, manequim, manequim existe mais. Eu queria que ela falasse um pouquinho sobre a época sua de modelo. É, foi, na realidade, era algo a mais a se fazer. Porque era muito chique ser modelo, né? E eu gostava de tudo que era chique. Então, eu queria ser modelo. E eu fazia, até, uma curiosidade. Eu falei que eu já fazia marketing com, sem saber o que era. Só Calças Kiss, do João Filozzi e a Marilei. João Filozzi, pô! A Marilei falava, Valéria, venha provar as roupas que chegaram. Eu provava e ela falava, sai, dá uma volta no shopping. E eu desfilava no shopping o dia inteiro com aquelas roupas, trabalhando. Lógico. E desfilava e todo mundo passava. E o pessoal via onde? Nossa, aonde? Eu falei, da sua Calças Kiss. E eu comecei sendo a manequim da Marilei. Manequim propaganda. É, é manequim viva, né? É manequim viva, modelo viva. E aí começaram outros desfiles. Mas também, minha mãe, ela é estilista, então desfilava bastante. Naquela época já ganhava um pouquinho? Já. Já tinha um cachezinho? Já tinha. Eu fiz o lançamento do Santana. Nossa, foi uma coisinha. Ajudava bem, né? Foi ótimo. Era uma graninha que vinha em boa hora, né? Foi ótimo, mas era uma fase muito boa. Muito boa. Depois você atravessou, depois disso, casou-se em que ano, Valéria? Eu casei em 85. Eu tinha 21 anos. Casou moça? Casei cedo. Quantos filhos? Três filhos. Três filhos. Eu tenho a Bruna com 28, o João Pedro com 21 e o José Vitor com 18. Com 18. Você teve, depois de casada já com os filhos, um momento que você envelheceu para o lado do marketing, né? Que você, como você falou, já fazia sem saber, né? Sem saber o que eu estava fazendo. Esse fato de você desfilar, de você andar, de você propagar a sua calça kiss. Já era um marketing. Já era um marketing. Já era um marketing. Mas você se desenvolveu muito nessa área, né? Inicialmente foi no Shopping Sorocaba. É, o Shopping Sorocaba, na realidade, eu trabalhei em várias lojas e cheguei a ter a minha loja de roupa feminina, de moda feminina. E saí nesse período e recebi uma proposta do Carrefour, quando o Carrefour veio inaugurar essa loja em Sorocaba, o Esplanada. Isso foi em agosto de 90, se não me falha. E nessa época eu era, eu tinha uma, eu tinha aberto uma empresa de eventos, na realidade era uma empresa de comunicação que tinha assessoria de imprensa, eventos e pesquisa, a imagem e, inclusive, era uma empresa, uma empresa completíssima. A Marta Mota era a minha sócia. Ah, você é a Marta. É, nós éramos em quatro sócias. E eu tinha a loja no Shopping também. E o próprio Carrefour não tinha um departamento de eventos, tinha uma empresa que é a Difunso Comunicação, que é essa empresa que eu trabalhei, e que fazia todos os eventos e festas e áreas de comunicação do Carrefour. E eles fizeram uma proposta para a nossa empresa para inaugurar a loja de Sorocaba, do Carrefour. E a minha área dentro da empresa era eventos. E foi tudo ótimo, deu tudo certo e eu recebi a proposta para trabalhar em São Paulo. E aí fazia Carrefour Brasil. E topou? Topei e tem histórias assim, por exemplo, o meu primeiro trabalho com o Carrefour, eu tinha que montar um turismo no Rio de Janeiro para 14 diretores financeiros vindo um de cada lugar do mundo, que não conhecia o Brasil. Eles vinham com as esposas. E isso estava na mão de uma empresa que eu acho que nem tem hoje, a Estela Barros Turismo. E quando eu assumi essa área, que eu trabalhava na Difunso Comunicação, eles tiraram da Estela Barros e quando eu cheguei, meu primeiro dia de trabalho em São Paulo, eles falaram, bom, está aqui, você vai fazer esse evento. E eu fiz, só que tem um detalhe, pedi, que eu nunca tinha ido para o Rio de Janeiro, mas eu também não falei. Você ficou na sua? Alguns finais de semana eu pegava meu salário todo, eu gastava em passagem aérea, sem ninguém saber, e eu ia para o Rio de Janeiro, conheci o Rio de Janeiro. E fiquei em hotel, peguei amizade com todo mundo. Tem que querer, né, Valéria? Eu acho que tudo na vida, você só tem, as pessoas falam muito de sorte, não, não, para mim sorte é uma mistura de oportunidade, determinação e vontade, porque não adianta ter vontade se você não acreditar realmente no que você está fazendo. Que loucura, aí você foi conhecendo o Rio. Aí eu conheci o Rio junto com eles, agora você imagina o tamanho da responsabilidade, eu tive que, eu contratei seguranças para auxiliar nessa, porque eles foram conhecer até a Rocinha, eles queriam conhecer. E eu fiz esse turismo com eles, só que cada lugar que eu ia para mim também era uma surpresa. O Corcovado, olha que lindo, mas você já não conhece? Mas cada vez que eu venho eu acho maravilhoso. Então, e eu só fui contar para o Difonso, meu eterno mestre e amigo hoje, eu só fui contar para ele quando teve um jantar em São Paulo, no restaurante Antiquários, em comemoração ao sucesso do evento, e eu só contei nesse dia. Olha, Difonso, eu preciso te contar uma coisa. Eu chamei ele no canto, falei, Difonso, vou te contar uma coisa? Eu nunca tinha ido para o Rio de Janeiro, ele quase infartou, mas correu tudo bem. Que loucura! E depois, aí você passou, quanto tempo você ficou no Carrefour? Então, eu tenho assim uma trajetória de trabalho que eu fico três anos, quatro anos, o Carrefour, por exemplo, eu falo Carrefour porque eu trabalhava na Difonso Comunicação e eu atendia o Carrefour, que era uma house do grupo. Eu voltei a trabalhar lá quatro vezes. Então, eu tinha que voar para outras coisas. Eu acho que a ânsia de querer aprender. Cansava de ficar no mesmo lugar, queria mais. Mesmo não sendo um lugar monótono, um trabalho monótono, porque eu fazia tudo, né? Desde um jantar para 20 pessoas, até um evento para 50 mil pessoas, um show. Mas, eu tinha essa necessidade de querer mais. E quando você saía do Carrefour, o que você ia fazer? Eu sempre era chamada para outros lugares. Então, eu saí, por exemplo, Sorocaba Shop, eu voltei três vezes, como administradora. Saía do Carrefour, voltava como administradora, depois voltava para o Carrefour? Aí, voltava para o Carrefour e aí eu tive o Esplanada também no meio de tudo isso. Mas não conta agora, não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Não sai daí, não, hein? Nós estamos aqui em mais um empreendimento de sucesso da MGT Bolina Engenharia. E ninguém melhor do que um dos diretores, o Túlio, para falar um pouquinho mais para a gente sobre esse empreendimento. Estamos aqui em mais um lançamento que nós estamos fazendo, que é o Parque Industrial Votorantim, que é um condomínio empresarial, no qual serão só 75 lotes disponíveis. E no qual também conterá um centro de negócios administrativos, que será utilizado pelo conceito Perpeuse, no qual o condomínio poderá utilizar salas, auditórios, salas de reuniões, anfiteatro, refeitório, conforme a utilização é feito o pagamento. O empreendimento também conterá fibra ótica, uma compartilhada e outra também individual. Túlio, e como é que faz para obter maiores informações? O que tem que fazer? Vem até o local, faça uma visita, nós passaremos maiores informações e aproveite para dar uma olhada também nas obras que já estão bastante avançadas. É isso aí, MGT Bolina Engenharia. Mais um empreendimento de sucesso. Bidu Casa e Acabamento. Agora em Santa Rosária, você encontra as principais marcas do mercado com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento. Eliane Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba, a linha Elizabeth Exclusive. Além de louças e metais roca e selite e banheira jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Nova loja em frente ao extra em Santa Rosária. Estamos de volta com Personalidade, aqui na sua local TV, canal 25 da NET. Nossa entrevistada de hoje, Valéria de Almeida, que vai contar para a gente agora a volta dela. Sai do Carrefour, volta para cá daqui, volta para o Carrefour, volta para cá. Você veio parar num shopping explorado. É isso? Uma dessas vindas, idas e vindas. Numa dessas saídas, despedidas e voltas, eu fui chamada para trabalhar no Esplanada. Eu estava no Sorocaba Shopping e eu recebi uma proposta para ser gerente de marketing do Esplanada. E eu aceitei. Aceitei muitos anos já de shopping, né? Naquela época, o Esplanada acho que inaugurou em 91, se eu não me engano. Eu já tinha uma mestrada longa aí em shopping e a própria experiência dentro de um grupo tão gigante como o Carrefour, né? Que foi uma escola na minha vida. Eu acho que muita coisa eu aprendi lá. Então, eu consegui praticar e trazer um pouquinho disso para a Sorocaba também. É desgastante esse relacionamento com os lojistas? Ou é mais desgastante com os investidores? Na realidade, quando você ocupa uma função de gerente geral, superintendente, administração, que na realidade é tudo a mesma coisa, você fica dividida. Você fica no meio, porque você tem que dar a atenção necessária para o lojista, porque sem os lojistas não tem um empreendimento. Por outro lado, você tem que fazer aquele empreendimento dar certo e financeiramente ser lucrativo para o empreendedor. Então, eu acho que é uma posição bem difícil, porque você está o tempo todo tentando acertar as duas partes e nunca é fácil. Que desgaste, né? E esse desgaste vem há quantos anos? Em shopping, 25 anos. Eu diria desgaste. Não é um desgaste, mas é um relacionamento que eu diria que demanda um esforço, né? É, e eu acho que, como eu já passei, pedi por todas as áreas dentro de um shopping, então fica até mais fácil, porque eu também já fui lojista. Eu consigo entender... Conhece o outro lado. Eu conheço o outro lado. Eu conheço as dificuldades. O varejo... Estou há muitos anos no varejo. Eu acho que a minha vida toda é varejo. Então, eu acho que esse conhecimento do lado de lá e o de cá torna você mais flexível em muitas coisas. Que eu vejo muitas atitudes mais radicais. Quer dizer, eu não consigo encarar dessa forma, porque eu já estive do outro lado. O comércio é muito... Ele oscila demais. É muito sensível. Então, o governo anuncia um pacote que provavelmente vai acontecer daqui a seis meses. Já começa a sentir todo mundo a sentir. Eu acho que muito também o pessimismo, que acaba contagiando um pouco as pessoas, nem é tanto a realidade. Mas isso afeta diretamente. Então... Mas é um trabalho bacana, gostoso. Bacana, mas é uma correria. É um trabalho que é incessante, né? É incessante. Você não tem hora... Você não tem hora, não tem nada. E esse trabalho incessante de não ter hora, não ter nada, dá para conjuminar bem com os filhos? Dá. Ou foi difícil? Foi difícil. Foi difícil, porque quando eu fui trabalhar em São Paulo, eu ia todo dia para São Paulo e voltava. E eu ficava, às vezes, 60 dias viajando, sem voltar para casa. 60 dias fora? 60 dias fora. A minha filha tinha três anos, a minha primeira filha. E, como eu falo, o Edson de Fonzo, que é esse meu mestre e meu chefe dentro do Carrefour, ele percebia tudo isso. E, às vezes, eu chegava no hotel e minha filha estava lá com a babá. Ele mandava vir buscar, porque eu não conseguia mais produzir. Muito nova e sempre na mão de babá, na mão de empregado, integral em escola. Eu falo que meus filhos foram criados dentro do Irapuru, os três. Então, difícil, mas eu acho que valeu a pena. Minha filha já é super independente há muito tempo. Ela foi para a faculdade de São Paulo e ficou por lá. Eu acho que elas aprenderam que a vida é assim mesmo. Eu acho que é. Tenho algumas coisas que me incomodam um pouco. Que é, por exemplo, ver uma mãe pegando o filho na porta da escola. Pouquíssimas vezes eu fiz isso. Hoje eu faço com o mais novo. Eu faço questão de eu vou levar, eu vou buscar. Isso te incomoda? É, eu cheguei a pedir demissão do Carrefour quando eu estava em Brasília trabalhando e eu vi, eu parei no trânsito e eu vi uma mãe abrindo a porta do carro e tirando o filho, deixando na escola. Eu comecei a chorar compulsivamente e pedi demissão por e-mail. E vim embora para Sorocaba. Mas não demorou muito um mês depois eu estava lá. Não, e depois que você saiu definitivamente do Carrefour, você veio para o Village & Shopping, né? É, eu tive, passei por, eu tive o Kadhoff também, né? Ah, o Kadhoff, Kadhoff. Esqueci do Kadhoff. Eu saí do Carrefour, numa dessas saídas, perdi que eu fico um pouco meio perdida nas datas, mas... Mas foi para o Kadhoff. É, foi, foi, a gente resolveu, eu entrei como... Na ocasião, a maior casa de clientes de Sorocaba. Exatamente, eu recebi a proposta para ser uma sócia, mas entrando com o trabalho, e teria os investidores, e eu fiquei no Kadhoff desde a construção, a gente construiu o prédio, todos os detalhes do que precisava, porque eu tinha essa experiência do que não tinha em Sorocaba. Até porque fez evento a vida toda, né? Exatamente. Tudo que vinha fazer para o Carrefour em Sorocaba, eu fazia em Itu, em São Roque, porque o Sorocaba não tinha estrutura. Então, a gente via a necessidade de um espaço como esse. Fiquei no Kadhoff, eu acho que seis anos, e aí fui para o Village. E faço festa também, né? Fazia festas e casamento. E atualmente está no Village. Ou está no Village. É uma pena, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas... Antes eu queria fazer um bate-bola com você. Manda. Valéria, família. Tudo. Sucesso. Sucesso, para mim, é você conseguir dormir, deitar e ter certeza que tudo valeu a pena. Um momento inesquecível. O nascimento dos meus três filhos. Um ídolo. Meu ídolo. São Francisco de Assis. Uma música. Uma música. Gonzaguinha. Viagem. Viagem. Viajei pouco. A passeio. A passeio. Mas foi um cruzeiro agora que eu fiz de navio com as amigas de colégio. Delícia. Maravilha. Um sonho. Um sonho é poder passar para os meus filhos e dar para eles a condição de eles serem pessoas bem criadas, no sentido de uma formação. Eu tenho muito medo de não conseguir completar essa missão. De, pelo menos, entregar um diploma bacana que eles escolheram para os três. Quem é Valéria? Valéria é absolutamente extrovertida, feliz, de bem com a vida. Muitas pessoas me julgam muito dura. Mas eu acho que eu vejo como sinceridade os próprios amigos no trabalho muito exigente. Mas eu sou feliz. Esta é Valéria de Almeida. Grande mãe. Grande pessoa. Grande empresária. E, com certeza, uma grande personalidade. Você assistiu o programa Personalidade. Um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento. Polina Engenharia, Rei das Carnes e Premodiza.